BOOM! Boa, pessoal, está tudo bem? Void e Tony Gamer aqui na área Começou com o meu primeiro vídeo comentado Estou aqui trazendo um jogo gratis que é Zombies vs Plants 2 para PC Eu já que vou jogar um bocadinho Vou aqui no modo a... Aventura, que é bem tudo Eu acho que o fim do jogo está um bocadinho alto, acho que está um bocadinho alto, acho que está um bocadinho alto, deixa eu passar aqui para trás, é no meu vídeo, aqui e aqui, back to game, acho que não está um bocadinho alto. Agora, é melhor escolher este, 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 este aqui também para ajudar com bem, isto para destruir e isto aqui para hipnotizar então aos nossos amigos zombies. O objetivo do jogo é não deixar os zombies invadirem a sua casa, este é o objetivo principal do jogo. Você vai ter aqui uns recursos que você vai coletar, são este sol, aqui, que você está a ver, você vai ter que coletar para, depois, comprar os itens aqui do que você escolheu. Eu ainda estou aqui bem no início, por isso, não tenho grande coisa, ainda, não pode sair fora aqui. Se vocês, assim, neste mapa aqui, assim que é tudo de noite, vocês escolhem sempre aqui os 0, aqui estes cogumelzinhos pequenininhos, que ajuda bastante. Vou colocar aqui este, daqui a pouco já começa aí tudo a invadir, vamos ter que tirar só aqui. Isto aqui, isto aqui que você está aqui a ver em baixo, é quando irá aparecer uma horde de zombies, vamos aqui virar um monte de zombies. Para tentar caçar, ou não, para tentar entrar dentro da sua casa. Como já disse, o objetivo é tentar parar todos os zombies antes de chegar lá. Pode vir até o azar de eles chegarem aqui, por exemplo, e a motosserra, a motosserra não é, aqui é... Para cortar aqui, para cortar a real, porque eu não esqueci o meu nome. Então, se houver aí, diga aí nos comentários. Para cortar aqui tudo, quando eles estão todos à frente, você consegue matá-los. Ok, pronto. Vocês conseguem matar todos os zombies, mas depois você aqui, vai ter aqui um espaço livre onde as pessoas podem entrar. Por isso, não aconselho muito você deixar eles entrarem aqui. Caramba! Caramba! Você... Caramba! Parque Aleluia! Ah, eles são muito boas! Pega他们! door! Eu vou comer tudo! Tira a cabeça, veja logo! 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 Isso é muito complicado no início! Você não vai ter muitos recursos! Você não vai conseguir sobreviver muito! Por isso pessoal! Tem uns que nos arranjar aqui com o que há! Sei como bem você também não tem destes... Pronto! Como é que se chama assim? Chorumba! Não sei que coisa é esta! Nem eu ia colocar aquilo! Sei como bem também meter assim destas coisas! E como bem meter aqui um! Já! A defender! Você coloca aí da maneira que você quiser! Da maneira que você acha melhor! Para defender então a sua casa! E aí! Vamos ver se eu tenho isto aqui! Isto aqui! Isto aqui! Porque daqui a pouco vem aqui tudo invadir! A gente não tem! Com o que depois! Pronto! Uma ordem aproximada! Temos que tentar defender agora a casa! Ao máximo! Então! Vou pegar isto aqui! Bom! Lá vem elas! Pronto! É isto que eu estava a falar! Eles vêm aqui! Todos! Equipadinhos! Estas tretas todas! Eu tenho que tentar defender então a sua casa! Poxa vida! Lá vem elas! A ver se eu consigo defender isto! Pode ver aqui! Nesta primeira hora! Que vamos conseguir defender! Já vê! Pega! 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 Coooo! Boa! Aqui! Vou colocar! Vamos tirar isto daqui! Por enquanto! Seu isto aqui! E osfangos! O mesmo! Vou tirar sobrezeichas daqui para fora! Mata! Mata! Mata eles! Pera se não possam chatos! Pronto! Cara, se desperdicei um sol, poderia nos ajudar, imenso. Vou pegar aqui o resto. Estou a fazer aqui uma gameplay disto, que não irá demorar muito tempo, pelo menos eu espero que não demora muito tempo. Para vocês verem, se gostarem pode vir aqui que eu traga para o canal. Eu não acredito que isto é um jogo, você vai pensar isto é mais um jogo para criança. Isto é mais um jogo para criança, mas dá sempre para divertir. Se você passar aqui um belo tempo, pelo menos eu passo aqui um belo tempo, porque não tem nada para fazer. Estas coisas todas. Eu posso colocar isto aqui, daqui a pouco ganhei uma hora para todos ir. A gente não consegue entender nada. Isto aqui, está lichado. Eu posso colocar. Vou colocar aqui alguma coisa para te entender. Ia ser bacana. Vamos ver aqui. Ia ser bacana. Ia ser bacana. Ia ser bacana, mano. Ia ser bacana, você vai ficar. Ia ser bacana. O que isso é bacana? Entre você e a gente vai ter uma baixa. Estou ficando muito bacana. e aí e aí a mãe ela ganhar aquilo e show se tudo inteiro isso agora vai A gente não vai ter como defendê-la, pelo menos a primeira que é o principal é isso. Foi feito por caralho. E vamos ter que defender isso aqui ao máximo porque senão a gente vai chegar a perder a nossa casa. E a gente não quer ir. Aqui é tranquilo. O cara chegou até lá diante. Opa, opa. Aqui vamos pegar. Já está fazendo o final. Quando é que ela está rondando. A minha vez foi o YouTube. É um jogo bacana. É um jogo muito bom para os jogadores. É um jogo. É um jogo mais para... 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 Um aspecto infantil. Mas dá para passar aqui muito tempo. Muito. Mas muito tempo dá para passar aqui. E jogar este jogo. Eu não consigo... Só... Eu não consigo com o lugar. Não consigo com o lado. O cara... É uma passagem. É um jogo grande para o tempo. E jogando para as coisas. Ou eu não consigo com o risco de que eu estou. Meu nome... É um jogo grande para essas coisas. O que é que eu escolhi... O cara... Eu nunca encontrei. Tá um jogo grande. Nossa porra Não vai lá pra pegar da tua vez Pega Eu vou pegar a boca Tu vai ver que vou perder Vai embora Vamos deixar um tempo aqui o bloco Ahahah Deixa eu pegar Nossa Eu vou perder da tua vez Eu vou pegar dentro da tua vez Tu vai pegar aqui Tu vai pegar aqui Caraca O que eu acabei de dizer Não sei nem interessa Só sei que pegamos aqui uma carta Não interessa Pegamos aqui esta cartinha Então Vamos aqui Ah Isto aqui Os zombies mais ou menos ficam temporariamente Imobilizados Não Não andam prontos Prontos pessoal É isso ai Espero que vocês tenham gostado aqui Do jogo No meu primeiro vídeo comentavam Um jogo passado Se vocês quiserem Digam ai Nos comentários Que este é um jogo grátis Eu irei deixar ai um Na descrição Para download Se eu me lembrar Se eu me lembrar Se eu me lembrar Eu posto ai Para download o link E pessoal É isso ai Espero que tenham gostado No meu primeiro vídeo comentar Um abraço Fui